E aí pessoal, sou o Darley Edson Freitas e vocês, seja bem-vindo ao meu canal Gente, o vídeo clica aqui em gostei e se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui pra vocês, né gente, uma dica aí de café da manhã, de jantar, né amores? Eu tô utilizando essa receitinha aqui pra eu simplesmente jantar, né amores? Cheguei agora e andou no trabalho, então decidi gravar esse videozinho pra vocês Então se vocês ainda não jantaram, né, já podem fazer aí na casa de vocês Então pessoal, é muito simples ter essa receitinha, eu vou ensinar tudo bem passo a passo pra vocês Vocês basicamente vão precisar de cuscuz, né amores, vitamílio, eu acho, tipo assim, eu vou utilizar um flocão, entendeu? Ou seja, um flocão, água pra molhar o cuscuz, sal, né amores? E um ovinho, entendeu? Mas enfim, vamos aí pro passo a passo Olha só amores, já está aqui o meu flocão, vou rasgar aqui com a tesourinha Com todo o cuidado do mundo, né gente? Agora vamos colocar aqui, ó, o flocão Vou colocar, tipo assim, uma quantidadezinha pequena, tá amores? Porque apenas, vou fazer um, entendeu? Tipo só pra mim Então vou colocar uma pequena quantidadezinha de flocão aqui Aí já vamos colocar aqui, ó, um pouquinho de sal, né? Não vou colocar muito, porque ainda vai ter o sal do ovo, entendeu? Então não precisa de muito sal Essa receitinha é muito simples, amores É, inclusive, né, já ensinei várias vezes a vocês como fazer um cuscuz Então vocês já sabem mais ou menos, né, como se faz, ó Vai molhando, assim, direitinho A diferença, amores, dessa receitinha É que é simplesmente um cuscuz de frigideira, entendeu? Frito Inclusive até parecia um misto quente, gente, essa receitinha Então, tipo assim, é bem diferente, né, amores? Dos cuscuz que eu de vez em quando, né, prago aqui pra ensinar vocês Olha só, gente, já está, né, molhadinho, úmido, entendeu? Ó, vocês podem ver que ele tá, tipo, soltinho, entendeu? Se tivesse muito molhado aqui, estaria simplesmente uma papa, sabe, gente? Então, é desde o cuscuz que vocês têm que deixar, tá, o cuscuz E prontinho, né, amores? Olha só Aguardei mais ou menos uns três minutinhos E, ó, como vocês podem ver, né, o cuscuz já chupou praticamente toda a água E ele ficou, tipo assim, ainda mais sequinho, né, mais soltinho Porém, úmido Agora, amores, o próximo passo, né, pegar um ovinho Quebrar aqui, ó, em um recipiente Utilizar essa xícara aqui, porque já é basicamente o tamanho ideal, né E agora vamos só mexer, ó Bater, né, misturar a clara junto com a gema E prontinho, ó Já dei uma misturadinha, né Já está bem misturado Agora vamos para o próximo passo Vamos lá, né, gente Olha só, peguei aqui a frigideira Vou acender aqui o fogo É, em fogo baixo, tá, gente Pra, tipo, nem ter perigo de queimar o nosso cuscuz Agora é só Pegar aqui, ó, o cuscuz E colocar aqui Na frigideira Tipo assim, como se fosse uma panqueca, entendeu, gente Eu não sei se precisa colocar tudo Eu acho que não Se colocar tudo vai ficar Muito assim, ó Eu quero deixar ele mais retinho É isso aí, né, amor Só arrugando daqui, ó, direitinho E tal, né Lembra do ovo que a gente bateu? Isso mesmo, gente Agora é só Pegar ele E colocar aqui, ó Em cima Do nosso cuscuz Cuscuz De frigideira Super simples Rápido, né, gente Muito proteico Isso daqui, gente Pra comer antes de ir pra academia Ou até, né Depois De vir pra academia Isso aqui, gente É um pré E pró E pós Academia, né, gente Tá ótimo E enquanto ele tá aqui, né, gente Digamos que dando uma fritadinha Vamos aqui pra essa outra boca, né Dessa vez, sim É no fogo alto E agora vamos fritar, gente O outro ovo, tá Vamos quebrar aqui Olha só que ovo lindo E prontinho, né, gente Eu vou deixar dessa forma o ovo Eu não vou mexer ele Eu amo ovo mexido assim Porém pra essa receitinha aqui, gente De cuscuz na frigideira É melhor ele É retinho assim, entendeu Inteiro E olha só, gente Olha só isso daqui Já está se formando, né Digamos que O nosso cuscuz de frigideira Já tá ficando a consistência ideal, né Porque tem que dar tipo uma torradinha Porque se mexer agora Obviamente ele vai se esfarelar todinho, sabe, gente Então tem que esperar um pouquinho Vou até tampar, amores Pra poder ser mais rápido, né E torrar melhor assim nessa parte de cima Onde tá o nosso ovinho Esse ovo aqui Já tá bem fritinho, né Agora é só virar Eita, que ovo bonito Inclusive eu vou até dar uma furadinha aqui nessa gema Menina, eu ia comer a gema praticamente cru Eu não gosto, gente Quando fica desse jeito Ave Maria Olha isso daqui, velho E prontinho, né, amores? Olha só Já está bem Retinho, entendeu Tá uma consistência bem Legal aqui O nosso cuscuz Agora eu vou apenas dar uma viradinha nele Pra ele poder dar mais uma torradinha Na parte que tá o ovo, né Desliguei aqui o fogo desse ovo Ele tava tão bonitinho, gente Eu fui inventar de furar a gema E ficou muito bonito Mas tá uma delícia, eu aposto E prontinho, né, amores? Agora é só desvirar ele Vamos desligar o fogo E é isso aí, ó Só colocar aqui o ovinho E fazer isso daqui, ó Nesse momento, gente De colocar esse ovo aqui Poderia colocar, né Com certeza É um queijo mussarela Iria ficar Tipo muito, muito Tudo, né Você iria comer assim Ia sair aquela liguinha Só que A gente trabalha com o que tem E é isso aí, né, amores? Pega aqui, ó Colocar no pratinho Hum... Cheirinho Que cheirinho bueno Sanduíchezinho de cuscuz com ovo Agora vamos de provar Um cafezinho aqui de manhã Gente, sério Eu juro pra vocês Eu amo o café Quando ele tá assim, ó Vocês estão vendo que tá saindo Só um pouquinho de fumaça Pronto Esse café aqui, gente Ele tá morno É nessa temperatura que eu gosto Hum... Esse saborzinho Eu gosto E é isso aí, né, amores? Agora vamos de provar aqui Juntinho com vocês Olha só, gente Como tá bonitinho Cheiroso E com certeza Tá uma delícia Hum... Hum... Isso aqui com... Pode botar esse ovo também Botar uma mussarelazinha Fica simplesmente perfeita Mas com um cafezinho Nordestino Nordestino todo, viu? Inclusive, amores Esse cuscuzinho dessa forma Eu tô com um saborzinho de pipoca Vocês acreditam? Pipoca é feita de milho Cuscuz é feita de milho Então, tipo assim Faz todo sentido Então é isso, né, pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo, tá? Se vocês gostaram desse vídeo Clica aqui em gostei Deixa aí nos comentários O que vocês acharam, né? Dessa receitinha Se vocês já viram, né? Se já fizeram na casa de vocês E também se vão fazer, né, amores? Pra experimentar Porque é sempre bom experimentar Coisas novas E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal Não esqueça de se inscrever no canal